Aqui galera, ele empurra a planta Vai dar pra ver que correu né Galera, abraços bons, se já deixou o like Se já deixou o canal, estamos aqui para mais de VVZ2, isso eu fiz aqui no dia 2 Na segunda fase Dia 2 é a segunda fase né No mundo, torneio idade da julga né Cuidado usuário Dave Acredito que zumbis especiais podem exibir Habilidades únicas quando ouvem suas Músicas, eu acho Quer dizer que eles vão curtir a parada Quanto a essa parada que eles curtem Sim, correto Sim, é isso mesmo, Zora É isso mesmo, Zora e Dave Já estou vendo zumbi novo ali né Vou ser obrigado a usar aquela planta Com essa mesma coisa, quando a gente tira esmagadora Coloca assim lá Coloca um Pode ser arrangumelo né Só por usar, já que o foco principal desse vídeo É essa planta né Já acelera O Zora já coloca ela aí na frente né Olha lá ele aqui Ali em cima já vai explicar né Oh Eu achei que ele atacava reto Ele atacava em volta Vamos saber Mas pelo visto do dano dele é baixíssimo né Tá, vou ter que É, essa é a música É daquele zumbi ali ó Deixa ela entrar Tá, não acertou a planta Não acertou a planta né Deixa eu colocar aqui Tá, mudou de música O som tá meio alto Eu tô esperando o jogo não dar mais sol né O jogo quase não tá não dando sol Demora pros cogumelos crescerem Começou Tá lento O que que ele faz? Deixa eu ver aqui Não, peraí que eu tô quebrando as coisas Ele empurrou a planta? Peraí Ah, aqui galera Ele empurra a planta Vai dar pra ver que correu né O adubo Ah, ele solta um Peraí, peraí Ah, aí não deu tempo de deixar bonita ali em cima Vim aproveitar pra ver o nome dessa planta né Dessa planta Essa planta eu lembro Aproveitar pra ver o nome desse zumbi Por fim de não ficar curtíssimo Eu vou ter que censurar essa propaganda Vocês tão vendo nada aí na tela galera Porque eu tive que censurar essa propaganda né Eu não posso mostrar não Aproveitar pra já lembrar o nome da planta Que eu já esqueci Cadê? Tá lá embaixo não Muita planta especial né galera Cadê aqui? Bit raba Aquele bit de som né E raba Porque é uma beterraba Cadê aí? Inclusive galera Eu não sei que esses espaços vazios aqui tá Esses espaços vazios de volta Eu não faço a menor ideia do que é Não sei que tão aí né Cadê? Aqui Zumbi punk Existência sólida Deixa eu ver Zumbi punk são Joga as plantas um espaço pra trás Quando o som favorito deles estiver tocando Realmente ele joga pra trás quando estiver jogando né Fraqueza E Magumelos consegue arrancar sua cabeça Cabeça dele no caso Olha só Vamos saber né Os prismes zumbis punk são Testemunhos da individualidade dele E da sua Crença na liberdade individual Ou talvez seja porque ele caiu de cara em uma máquina de costura Sim Tá aí o zumbi né O zumbi desse mundo O novo zumbi E ó Na fase 5 já vai ter uma nova planta Depois na nova vai ter mais uma 17 outra 21 outra 26 outra E aí as últimas fases não tem Nenhuma coisa nova né Bem mas isso foi o vídeo lá Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se me deixaram Se inscreva com nossos Sejam muito inscritos em vocês Que agora eu fui Não tô usando só a toa não Não Lavem mais Ó né Ó Será cenário novo Mexe Não